Estamos de volta com o Cidade, aquela informação de toda quarta-feira. Fique alerta, não caia em golpes. Na reportagem especial de hoje do Fique Alerta, nós vamos mostrar o golpe da recuperação de veículo furtado. E é ela, Franciele Cardoso, que explica pra gente na reportagem como esses golpistas atuam nesse crime. As redes sociais acabaram se tornando uma ferramenta de comunicação para as pessoas. Inclusive, em casos em que as pessoas acabam sendo prejudicadas, imagine você tendo o seu carro roubado ou furtado. Muita gente acaba utilizando as redes sociais para divulgar isso. Claro que amigos, familiares, para que eles também compartilhem e, quem sabe, encontrem o veículo. Só que aí pode estar um grande problema. Criminosos usam essas informações para aplicar um golpe. É isso mesmo. Quem vai nos explicar como funciona esse golpe que tem acontecido aqui na cidade de Blumenau é o delegado doutor Rodrigo. Doutor, quer dizer, a pessoa usa as redes sociais para divulgar, olha, me roubaram o tal veículo, ele é assim, tem a placa assado, e acabam dando informações para esses criminosos, é isso? De fato. Infelizmente, é uma situação recorrente aqui na nossa cidade, bem como em outras cidades do Estado. A pessoa sendo vítima de um crime tem o seu bem, muitas vezes, veículo, subtraído, e na ânsia de recuperar esse veículo, acabam fazendo divulgações em meios abertos, como é o caso de redes sociais, para reaver esse veículo. E é nessa situação que oportunistas, olhando a rede social e vendo os dados pessoais da vítima, entram em contrato e solicitam, muitas vezes, dinheiro para reaver esse bem, o que não é verdade. Muitas vítimas acabam fazendo transferências bancárias, depósitos, no intuito de buscar o bem, muitas vezes, que não tem seguro, entretanto, faz o depósito e acaba caindo em um novo golpe. Então, a pessoa acaba sendo vítima por duas vezes. Então, o que a pessoa faz quando alguém entra em contato com ela e faz essa solicitação? De início, o importante é registrar um boletim de ocorrência. Ou também, acionar tanto a polícia militar quanto a polícia civil, para que haja uma difusão nos meios legais e policiais do fato em si. Caso seja necessário a divulgação por parte da vítima em redes sociais, e havendo um contato de terceiros, supostamente golpistas, é muito importante que faça contato com um policial para ver a veracidade dessa informação, ou até mesmo para recuperar o veículo. O policial, analisando o caso concreto, será o mais indicado a orientar a vítima para dizer se faz o depósito ou não. Está certo, delegado. Muito obrigada pela entrevista. Olha, informações, né? Você está com dúvida, passou por uma situação dessa, registrou o boletim de ocorrência, mas aí alguém entrou em contato com você pedindo dinheiro para devolver o seu bem, Fique atento. Você pode entrar em contato tanto com o 90, que é da polícia militar, ou também o 197, que é da polícia civil. Volto nos estúdios com você.